Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins. Esse é o novo livro da Paula Hawkins. O primeiro livro dela foi O Garota do Trem, que foi o maior sucesso. Eu ainda não li, mas muita gente que leu gostou. E esse livro aqui, ele é um outro livro completamente diferente. Não é no mesmo universo, não é uma sequência, não é nada. Então se você quiser pode só ler esse aqui, que é o Em Águas Sombrias. O Rio, ele passa por toda essa cidadezinha que é no interior. E uma parte desse rio já recebeu várias mulheres que se mataram lá ou que morreram. E aí eles deram o nome pra aquele lugar ali carinhosamente de Poço dos Afogamentos. E no Hoje em Dia tem uma mulher que se chama Nell, que ela tá escrevendo um livro sobre esse Poço dos Afogamentos e sobre as mulheres que morreram lá. E aí o que acontece? Ela se suicida nesse mesmo lugar. E aí é que começa a investigação. E a irmã dela, que se chama Jules, ela volta pra essa cidadezinha, porque né, a irmã dela morreu, ela tem que fazer alguma coisa. E ela crê que a irmã dela não se suicidou, que alguém matou ela. E a filha da Nell, ela já acredita que realmente a mãe se matou. Porque a mãe tava passando por algumas coisas, a mãe, ela tava meio pra baixo. E aí que entra a coisa do em quem você vai acreditar? Na menina que acha que realmente a mãe se matou e que era muito próxima? Ou na mulher que era irmã e que não falava com ela há muito tempo, mas você acha que ela não se matou? E acaba que a polícia, ela começa realmente a investigar esse caso e tentar entender realmente o que aconteceu. Só que o livro, ele não é narrado apenas por um personagem. Ele é narrado por vários personagens ao mesmo tempo. E cada personagem vai meio que continuar a história da onde o personagem anterior parou. É como se todo final de capítulo tivesse um gancho que fosse levar pro próximo capítulo. E esse próximo capítulo pode ou ser o mesmo personagem ou um personagem diferente. E isso é legal porque você vai conhecendo vários personagens ao mesmo tempo e você vê várias perspectivas da mesma história. Assim como também todos os personagens têm segredos. E isso não é dito logo no comecinho do livro. Você vai demorar um pouco pra descobrir cada segredo de cada uma dessas pessoas. E quando esses segredos vão sendo ditos, as coisas vão aumentando, a polícia vai descobrindo mais coisas e o número de pessoas que podem ser suspeitas vai aumentando. E aí é que você começa a descobrir realmente o que é essa cidadezinha e o que que eles fizeram. E o mais legal é que cada cagada dessas que eles tornaram segredos vão aumentando mais ainda o passado e você vai realmente percebendo o que que realmente tinha acontecido esse tempo todo. E é muito legal. Mas tem algumas coisas que eu não mostrei nesse livro como exemplo, é que ela tentou botar muita coisa dentro do livro e acabou que ela não conseguiu sustentar muitas delas. Parece que ela deu importância pra algumas coisas e chegou no final do livro e nem se importou em concluir. Nada que umas conversas na internet, umas teorias criadas nos comentários não vão resolver. Então assim, não é nada muito catastrófico. Mas, querendo ou não, deixa aquele gostinho de amargo na boca porque você realmente queria saber tudo o que aconteceu. E uma outra coisa que eu não gostei muito foi que o livro, ele é muito bem construído ao longo da história. No caso, assim, ele é muito aprofundado, muitas coisas vão acontecendo e parece que as coisas vão realmente acontecendo bem devagar, mas não devagar, lento, em que você quer morrer de tanto que tá demorando pra acontecer. É um divagar em que as coisas vão acontecendo muito perfeitamente e no seu tempo. E parece que quando chegou nos últimos capítulos, ela simplesmente perdeu a paciência e começou a jogar todas as respostas de um jeito muito sem noção e muito jogado. E aí acaba que meio que deu um desequilíbrio na história, tava muito perfeito e muito bem encaixada e esse final acabou sendo muito corrido. Mas esse final não vai desestabilizar o livro, ele não deixa de ser um livro muito bom, ele só dá um livro perfeito por conta desse finalzinho, mas de resto, é muito legal. É um livro que você realmente vai tentar descobrir o que que tá acontecendo e é desesperador porque você sabe do que tá acontecendo e as pessoas não acreditam e uma coisa muito legal dessa autora, pelo que eu já ouvi até na internet, é que ela é muito feminista no sentido de tentar mostrar o como que os homens sempre destroem a vida das mulheres. E praticamente todos os momentos desse livro sempre vai ter um homem que vai tentar manipular uma mulher pra ela que se ferrar ou então pra ela acabar morrendo ou pra ela ser culpada de alguma coisa. E isso é meio que uma representação da vida real porque sempre vai ter um homem que vai tentar botar uma mulher pra baixo pra que ela se sinta inferior e ao mesmo tempo esse livro também fala sobre a questão das mulheres não serem unidas que elas se veem como inimigas sempre e aí mais ao longo do livro você vai vendo que elas vão tendo que se unir pra realmente conseguir ir pra frente evoluir e se transformar e isso é muito legal eu acho muito legal esses livros que falam muito sobre empoderamento e sobre como que a gente tem que melhorar pra melhorar o mundo. E é isso se você gostou desse vídeo deixa um joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito me diga aqui nos comentários se você já leu esse livro e se você quer ler esse livro esse livro aqui ele também vai ser adaptado para o cinema então a gente pode ver uma adaptação muito legal e muito intrigante eu quero muito saber como que eles vão fazer isso será que vai ter pontos de vista diferentes na história será que não vai ter um personagem principal será que vai ter enfim tô muito curioso pra saber como que isso vai funcionar e é isso se você quiser ler esse livro eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ir lá e comprar não se esqueça de me seguir nas redes sociais são todas estantes quadradas estão aqui na descrição também nos vemos no próximo vídeo tchau tchau